Música Oi gente! Hoje eu vim fazer um vídeo muito pedido por vocês Pra esclarecer várias dúvidas Eu vou contar e mostrar pra vocês o que mudou na finalização do meu cabelo Agora que ele tá crescendo Porque muitas meninas falaram que também estão passando por essa fase Assim, meio parecida do cabelo crescendo Algumas coisas mudando E vai ser toda a finalização assim mesmo Desde a parte de aplicar o creme Até a parte de arrumar, assim Dar volume, ajeitar o cabelo Que eu acho que é o que vocês mais estão tendo dúvidas E estão querendo saber Então antes de começar o vídeo, já clica aqui em gostei Porque vocês pediram muito E se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos Tô contando várias coisas pra vocês Inclusive eu já fiz uns vídeos contando mais sobre o meu cabelo Então confiram também os vídeos anteriores E é isso, chega de enrola e vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer é pegar um borrifador com água Porque eu fiquei com a toalha na cabeça por muito tempo Então o meu cabelo secou praticamente todo E geralmente é o que eu faço, assim, antes de tudo Borrifo um pouquinho de água em todo o cabelo Mas eu não gosto de deixar ele muito molhado Eu gosto de deixar ele meio úmido Assim, bem de leves Agora duas coisas que são essenciais pra eu finalizar meu cabelo São dois rabicolas, duas xuxinhas Não sei como você chama aí, sempre tem um nome diferente pra cada região do Brasil Porque uma delas eu vou usar pra prender as mechas que ainda não estão finalizadas E outra eu vou usar pra prender as mechas que já estão finalizadas Só isso já ajuda muito, muito mesmo Não fico sem Vou começar repartindo meu cabelo mais ou menos na altura do olho Gente, um fato sobre a minha finalização atual É que eu estou pegando mechas muito maiores do que antes Antes eu separava o meu cabelo muito separadinho E agora, gente, tô pegando mechas muito maiores Porque antes eu demorava muito pra finalizar o meu cabelo E agora tá muito mais rápido Bom, então vamos lá O produto que eu vou usar é esse creme de pentear Bora definir, né, que é Palmer Eu gosto dele porque ele é um creme que é pro tipo do meu cabelo Ele é bem consistente Aqui tá o produto e ele não cai E ele nutre muito o meu cabelo Ele me dá um bom day after Porque ele tem bastante óleos Ele é bem consistente Mas eu sempre tô trocando o produto pra finalizar Eu também tô finalizando muito com um multi E geralmente no day after Ou até mesmo quando o cabelo já tá quase seco Eu venho com um ativador de cachos Pra nutrir um pouquinho mais Porque o creme multi, ele é muito levinho Mas é por isso que eu estou amando ele Porque quando eu quero uma finalização mais leve Com mais volume Eu aposto no multi Aqui eu vou só colocar uma parte de cá, outra de cá Vou pegar uma quantidade mais ou menos assim de creme Vou começar a espalhar aqui Ultimamente eu tô optando muito por praticidade E um bom resultado Então eu vou vim com uma escova Vou desembaraçar o meu cabelo Sem desembaraçar ele com as mãos Porque acaba que demora um pouco mais E aí depois eu pego um pouquinho mais de produto E vou começando a massagear Uma coisa que mudou na finalização É que eu não tô aplicando muito produto na raiz Antes eu aplicava bastante Só que como meu cabelo tá maior agora Se eu aplico muito produto na raiz Ele pesa e fica muito mais baixinho Então eu evito chegar perto da raiz Senão o cabelo vai ficar muito baixinho Grudado e meio sem movimento E essa finalização, gente Ela é basicamente uma fitagem Só que com as fitas bem finas Ao invés de deixar aquelas fitas grossas Eu vou fazendo isso aqui, ó Já vi algumas cacheadas Chamando de fitagem invertida Que dá mais volume É mais ou menos isso Vou fazer a mesma coisa do outro lado Ah, e eu também tô usando Acho que um pouco menos de produto Que eu usava antes Sempre fazendo assim, ó De primeira Quando você faz assim E deixa as fitas mais finas O meu tipo de cabelo Ele fica mais encolhido Mas depois A gente vai dar os truques, né? E aí depois de fazer Toda essa fitagem Eu venho e passo a mão assim, ó Fica muito soltinho o cabelo, ó E aí pego o outro rabicózinho E prendo aqui Ah, a única parte Que eu coloco o creme mais na raiz É a parte da frente aqui do cabelo, ó Eu até chego o creme aqui na raiz sim Eu não deixo totalmente Depois eu vou concentrando ele Nas pontas, entendeu? Gente, lembrando Que varia bastante Tem finalização que eu uso óleo Tem finalização que eu uso gel Gelatina Varia muito E eu sempre deixo Meu cabelo partido no meio, tá? Eu não tô finalizando ele de lado Porque se eu deixo ele no meio Eu consigo usar ele Pros dois lados depois Agora eu vou pegar Só a partezinha aqui da frente E caprichar um pouco mais nela E aí agora Sacudir a cabeça De um lado pro outro Como sempre Isso não mudou Agora eu vou deixar o cabelo secar naturalmente Um pouco E já volto E enquanto o seu cabelo seca Você pode Ouvir uma música Ler um livro Conversar com as suas amigas Amiga, você não vai acreditar Acabei de assistir um vídeo Finalização da Anelide Meu cabelo ficou maravilhoso Vou te mandar o link do vídeo Pra você assistir também Ou então Se seguir no Instagram Voltei! Eu deixei meu cabelo secar Por aproximadamente Quatro horas Eu acho Então ele já tá Praticamente todo seco E uma dica Pra você combater O fator encolhimento Sem usar secador É prender o seu cabelo Assim pra cima Com o rabicó Como eu fiz Que aí Quando você soltar Ele vai tá menos encolhido E olha aqui gente Já tá bem menos encolhido Se eu não tivesse prendido Vocês iam ver Que ele ia tá Tipo Aqui assim Sabe O que eu faço É pegar um pouquinho De ativador de cachos Pouquinho gente E aplicar Mais aqui assim Na raiz Não aplica aqui embaixo Senão o seu cabelo Pode encolher novamente E aí eu vou sempre passando assim A mão E vou desfazendo alguns cachos Pra ele ganhar um pouco mais de volume Sabe E aí Vocês podem parar por aqui Gente Essa é uma finalização Mais definidinha Se eu quisesse mais definição ainda Eu teria feito uma fitagem Mais estruturada Mas ó Pra quem quiser Algo mais definido É só parar por aqui Agora É bom você aplicar Um protetor térmico Eu vou usar esse daqui Mas aí você usa qualquer protetor térmico Da sua preferência Pra não danificar o seu cabelo E agora Quem me acompanha Sabe que eu amo usar o secador Mas isso vai de cada gosto Se você prefere não usar Não precisa E às vezes eu nem uso também Eu deixo só secar naturalmente Mas eu gosto do secador Porque ele dá um efeito Mais volumoso Eu deixo meu cabelo Mais encorpado E reduz um pouco mais O fator encolhimento Então fica a seu critério E também não é bom usar sempre Eu dou uma variada Às vezes eu uso Às vezes eu não uso Pra não agredir tanto Mas usando sempre o protetor térmico É mais tranquilo E a dica pra você secar o seu cabelo E reduzir o fator encolhimento Deixar ele mais encorpado Mais volumoso É você ir pegando as mechas E ir puxando assim ó Não pra esticar o seu cacho Mas simplesmente pra tirar um pouco do encolhimento Isso ajuda a deixar o cabelo mais soltinho Mais encorpado E eu amo A parte que eu mais gosto de fazer isso É na parte de baixo do cabelo Eu vou chacoalhando bastante o cabelo Dando bastante volume Eu sei que muitas de vocês já sabem Algumas dessas dicas Porque eu já dei elas em outros vídeos aqui no canal Mas como esse vídeo aqui é um pacotão completo Do update da minha finalização Não pode faltar nenhum detalhe E se você é nova por aqui Você também já fica sabendo de tudo E agora por último Eu venho com o pente garfo Uma forma de passar o pente garfo pra dar mais volume É ao invés de passar ele assim Você jogar a cabeça pra frente E ir fazendo assim ó Penteando pra cima E tá pronta a finalização Gente ó Pronto Depois de passar o pente garfo O cabelo fica assim E é basicamente isso que eu faço Como eu deixei ele assim Bem soltinho Não coloquei divisão Não parti ele nem pra um lado Nem pro outro Ele vai pros dois lados Tem como deixar ele no meio também Que eu gosto Quer ver? E pra quem pergunta quantos day afters dura o meu cabelo Dura até uns 4 day afters Dura até mais na verdade Só que é porque eu lavo o cabelo duas vezes na semana Então eu deixo ele de 3 a 4 dias assim Lembrando que essa finalização aqui é dando mais volume Menos definição assim né Aquele cachinho bem definido Não Ele fica mais volumoso mesmo Mas é pra ficar diferente das outras finalizações E particularmente esse aqui é o jeito que eu mais tô usando ultimamente E foi esse o update da minha finalização Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicarem aqui em gostei Me contem aqui nos comentários Se vocês vão testar essa finalização no cabelo de vocês E conferem os outros vídeos aqui do canal também Um beijo E tchau